Oi gente, tudo bem? A verdade vai ser o favoritos do bimestre de novo, então vai ser favoritos de abril e maio, por quê? Porque, bom, um dos motivos foi que maio, não sei se vocês repararam, mas não teve vídeo de comprinhas, porque simplesmente eu não fiz nenhuma comprinha em maio, né? E assim, como eu li poucos livros em abril e em maio, eu achei mais justo juntar mesmo, né? E fazer aí um vídeo de favoritos do bimestre, até porque também eu não tive muito tempo, assim, na verdade, pra gravar o favoritos de abril, então eu resolvi juntar, mas basicamente é isso, gente. Mas tem coisa bem legal nesses favoritos, até porque eu vi vários filmes, enfim, tem bastante coisa pra falar. Então, primeiro eu vou começar com o livro favorito, que foi este daqui, Eu Robô, do Isaac Asimov. Se vocês viram a resenha em vídeo, vocês vão entender o porquê que eu favoritei esse livro. Foi, assim, o primeiro contato que eu tive, na verdade, com o autor Isaac Asimov, como vocês já devem saber, eu comentei isso na resenha, e eu gostei demais, eu gosto muito de contos, né? Então, começando por aí também, gostei muito do universo que ele criou, e também o fato de todos os contos estarem muito bem relacionados com as três leis da robótica, né? Que são criadas pelo autor, e elas meio que norteiam todos os contos, né? Então, tudo que acontece, todos os problemas em que os robôs se envolvem, tudo que orienta mesmo esses robôs, tem base nas três leis da robótica. Então, na verdade, assim, as tramas são bastante consistentes, o universo é bastante convincente, então foi isso, assim, que eu mais gostei nesse livro, né? E como o próprio título mostra, né? Fala de robôs, são contos sobre robôs, e eles meio que vão avançando progressivamente de acordo com a época mesmo, né? Então, de acordo com a evolução, na verdade, desses robôs. Então, começa o primeiro conto, quando os robôs ainda são itens mais domésticos, né? Eles não falam, enfim, o poder mesmo deles é mais limitado mesmo, né? As coisas que eles conseguem fazer. E aí vai avançando, depois chega a ter um robô, assim, que lê mentes. No último conto, então, os robôs basicamente controlam a economia do planeta, né? Definem quais serão os rumos, enfim, é muito interessante, né? E nesse meio tempo, no meio do caminho, ocorrem problemas, claro, porque são máquinas. E aí os problemas têm também muito a ver com questões éticas, com até questões de sentimentos, né? Eu diria. Então, assim, é um livro fantástico, muito, muito mesmo. Me recomendo. Pra quem curte ficção científica, com certeza, porque é um clássico da ficção científica. E pra quem é só curioso também, vale muito a pena ler. Garanto que vocês vão adorar, vocês vão se divertir muito com esse livro. Passando ao próximo item, eu vou falar de filmes. Bom, eu vou roubar aí um pouquinho, porque afinal, é favoritos do Bimestre. Então, eu vou escolher três filmes favoritos pra mim. O primeiro deles é um filme que eu vi em abril e eu não posso deixar de falar dele. Porque foi simplesmente, assim, incrível. Foi Casa Grande. É um filme nacional, vocês devem se lembrar, estava em cartaz há pouco. Eu não sei se ainda está em cartaz. É um filme que fala sobre desigualdade, sobre luta de classes. E ao invés de pegar aí a perspectiva da classe mais desfavorecida, como é mais comum acontecer, né? No cinema, na televisão, enfim. Não, eles pegam a perspectiva de uma classe média, de uma classe média alta. Então, é uma família que está à beira da falência. E eles são de classe média alta, carioca. E só que, assim, eles fazem de tudo pra meio que manter as aparências. Pra tentar não mudar muito o padrão de vida deles. E eles criam os filhos. Eles têm dois filhos adolescentes. E esses adolescentes são criados dentro de uma bolha mesmo, sabe? Muito protegidos. Não sabem direito o que acontece na própria casa deles, né? Ou seja, as coisas, de repente, começam a mudar. O protagonista desse filme é o Jean, que é um garoto, assim, no último ano do colégio. Prestes a prestar vestibular. E nesse turbilhão, assim, né? De coisas na cabeça dele, né? Nessa fase da vida, ele ainda tem de lidar com esses problemas que ele não entende muito bem, né? Que estão acontecendo na casa dele. Então, por exemplo, um dia ele vai pra escola de motorista. E, de repente, no outro dia ele tem que pegar o ônibus, né? Ele gosta da ideia, porque, afinal de contas, ele quer ter uma independência, né? Coisa que não vinha sendo possível. Ele quer descobrir as coisas, né? Descobrir o mundo. E ele é muito tolido ainda pela família. Então, essa vai ser uma oportunidade mesmo dele se abrir ao mundo. E a gente acompanha aí o crescimento, o amadurecimento do Jean. As descobertas dele. E também como ele lida, né? Com todos esses problemas. Porque, afinal de contas, existe, né? Claro, a ausência desse motorista, né? Desse empregado da família. Mas, ao invés da família abrir o jogo pra ele, falar, não, né? A gente teve que demiti-lo, não. Eles falam que, simplesmente, ele tirou férias. Então, eles tentam esconder, tentam proteger demais esses filhos, né? E é um filme interessantíssimo. Todo mundo deveria ver mesmo, né? Assim, é... Eu acho que é muito condizente, assim, com a realidade mesmo, sabe? Em que vivem muitas famílias no Brasil. E, enfim, um filme interessantíssimo mesmo, mesmo. O segundo filme que eu vou favoritar é também um nacional. E se chama A Vida Privada dos Hipopótamos. Então, só pelo título, eu já fiquei muito interessada. Já fiquei, assim, pensando. Ai, do que que se trata, né? Porque, com esse título, eu gosto muito de títulos mais diferentes. Títulos compridos, também gosto. Enfim, basicamente, esse filme é uma mistura de ficção e documentário. Porque, assim, ele tem um formato de documentário mesmo e tal. A intenção de ser. Mas, essa pessoa, né? De quem eles fazem esse documentário, ela é muito duvidosa, né? Na verdade, é um cara. O nome dele é Christopher Kirk. E ele é um estrangeiro americano preso aqui no Brasil. Ele está cumprindo pena. E aí, os diretores meio que... Isso na real, né? Eles conheceram esse cara na prisão. Porque eles tinham a ideia de fazer um filme sobre estrangeiros presos no Brasil. E eles viram que esse cara tinha uma história que valia a pena ser contada. Então, o filme meio que mostra a história dele. Ele abriu, né? Deu acesso ao HD, né? Do computador dele. Pra... Com vídeos, com fotos, etc. Com mensagens. Históricos de mensagens. Do Messenger, enfim. E ele conta meio que a trajetória dele, né? Porque, na verdade, ele sai dos Estados Unidos pra morar na Colômbia. Aí, lá, ele conhece uma mulher exótica. Porque ele se apaixona muito loucamente, assim. Eles têm uma relação meio estranha, sabe? E aí, começam os problemas, né? Porque ele meio que percebe que essa mulher guarda alguns segredos que ele não sabia. E, enfim, ele começa a perceber que essa mulher não era bem aquilo que ele achava que ela era. Ao mesmo tempo, tudo que esse cara conta é meio duvidoso, sabe? Parece história, assim, de charlatão mesmo. Então, é muito bom, assim, o filme mesmo. E fica nessa dúvida, né? Sempre, assim. Se aquilo tudo é ficção, se é inventado, se é imaginado por esse cara. Ou se realmente, de fato, aconteceu. E quem é essa mulher misteriosa, né? De que ele fala e que bagunçou a vida dele por completo. Tem ainda a questão, né? De ele estar preso no Brasil, né? Então, assim, quem é esse cara, né? Quem é essa mulher que ele tanto fala? Enfim, é um filme, assim, muito, muito bom. Muito interessante. Eu recomendo mesmo, assim, muito. E o terceiro filme favorito é um filme que estava na Mostra de Cinema Argentino, com foco em Córdoba. Que estava lá no Centro Cultural São Paulo. E eu gostei muito dessa mostra, apesar de ter visto apenas dois filmes. E esse terceiro filme é uma comédia que se chama De Caravana. E foi uma boa surpresa esse filme mesmo. Dei muita risada, foi muito engraçado. É assim, é um carinha, né? Um fotógrafo jovem e tal. E ele meio que se aventura, assim, num bairro meio estranho lá de Buenos Aires, pra fotografar o show de um cantor que se chama Lamona. É um cantor que existe mesmo. Pra fotografar pra capa do CD, do DVD dele, enfim. E aí, nisso, ele meio que acaba conhecendo uma mulher, assim, desse entorno mesmo, né? Da periferia. E acaba meio que ficando interessado nela. Aí, ele leva ela pra casa dele. E daí, quando ela vai embora, ele percebe que levaram a câmera dele, né? Ou melhor, que ela levou a câmera dele. E aí, ele vai atrás, né? Claro, porque, né? Caríssima. E é também o instrumento de trabalho dele e tal. E aí, ele meio que se envolve nesse mundo mesmo, da máfia, né? Local, daquele bairro. Até porque ela tem uns contatos também muito estranhos. Ela tem um ex-namorado que vive pegando no pé dela. Um cara meio bandido, sabe? Então, é muito engraçado. Esse menino, esse fotógrafo, ele se mete em muitas confusões por causa desse acontecimento inicial. Por causa dessa menina que ele conhece. E, assim, tipo, a confusão do início ao fim mesmo do filme, sabe? Porque uma vez que ele recupera a câmera, daí tem os capangas lá e o ex-namorado dela que vão atrás dele. Enfim, acontece muita coisa. É um filme muito engraçado mesmo. Eu não sei, pra quem estiver interessado, onde é que vocês podem assistir esse filme. Mas, talvez, exista na internet, né? Eu acho, sei lá, no YouTube, em algum lugar. Mas, é um filme muito legal. Assim, é um filme leve, assim, eu diria, né? Assim, bem pra dar risada mesmo. Mas, é bem engraçado, é diferente, né? E o cinema argentino, ele tem uma coisa especial, né? Eu não vi tantos filmes argentinos, assim, também, pra falar. Mas, todos os que eu vi, assim, eu gostei, sabe? É, não sei, eu gosto do olhar que eles têm, né? No cinema. Falando de feminices agora, bom, não tem jeito, né? Eu também não fiz muitas comprinhas. Então, eu vou mostrar mesmo um item que eu ganhei, na verdade. Se é que você pode chamar assim, né? Foi naquela promoção do Dia do Beijo, de troque seu batom velho por batom novo, da quem disse Berenice. E eu troquei por este batom aqui, que eu vou mostrar pra vocês. É um coral, o nome da cor é Cora Cora. E, olha, ele é bem coral mesmo, sabe? É, com fundinho alaranjado, meio rosado. Não sei se dá pra ver direitinho. Tô meio longe da câmera. E eu gostei muito, é uma cor muito versátil, sabe? Dá pra usar de dia, dá pra usar à noite. É, ele é um pouquinho mais forte, sabe? Mesmo, ele tem esse fundo alaranjado. Gosto muito de batons que vão pro laranja, então, gostei de cara desse daqui. É, enfim, gostei demais desse batom, gente. Sem falar que ele fixa muito bem, ele dura bastante. Então, se eu passo de manhã, assim, mesmo comendo e tal, lógico que ele sai um pouquinho, mas no fim do dia eu ainda percebo que ainda tem um pouco de batom, sim. Então, recomendo muito, muito, muito mesmo. E, aliás, é o primeiro batom que eu uso da quem disse. Então, já gostei, já logo de cara e digo que compraria batons dele, sim. E passemos ao próximo tópico, vamos falar de música. E eu andei ouvindo muito uma banda, que é a Death Cab for Cutie. Eu gosto muito deles, já tem alguns anos, né? E eu andei ouvindo, assim, todos os CDs deles, basicamente, né? Nesses dois meses. Mas, um dos CDs que eu mais gosto é o Narrow Stairs. E neste CD tem uma música que eu adoro, que se chama Your New Twin Size Bed. É uma música, assim, com uma pegada gostosa, apesar de ela ser meio tristinha, letra e tal, né? De um relacionamento que termina. Mas ela tem uma pegada muito gostosa, um ritmo gostoso. Eu gosto muito dessa música e eu ouvi ela várias vezes, muitas. Eu ouvi os CDs, né? De uma maneira geral. E essa música eu coloco como a minha favorita aí do bimestre. E, bom, o último item dessa listinha de favoritos, né? São as comidinhas, assim. Porque teve gordice esse bimestre ultimamente, aliás, né? Não é coisa muito antiga, assim, nem recente. E, bom, eu vou falar de um lugar, assim, que eu via sempre, mas que eu não sabia que era tudo isso. Até uma amiga do teatro me levar, que é o Prime Dog. Ele fica ali perto do metrô Ana Rosa. Eu não sei se tem em outros lugares, né? Mas, enfim, o que eu adorei desse lugar, eu achava que era mais uma lanchonete de cachorro quente, etc. Como qualquer outro. Mas, não. Eles têm várias coisas pra vegetarianos. Muitas coisas de soja, mussarela vegana, maionese vegana, hambúrguer de soja, salsicha de soja, enfim. Nesse dia, eu comi, tipo, um cachorro quente prensado de salsicha de soja com maionese vegana e mussarela vegana. Que foi bem diferente pra mim. Eu nunca tinha comido mussarela vegana. Gostei muito. Não é, não parece muito mussarela, mas, é, não sei, fica um creminho gostoso, assim. E, ah, eu não sou vegetariana, mas eu simpatizo, assim, sabe? Porque eu não sou grande fã de carne. Eu até como carne, óbvio, assim, né, tals. Mas não é aquela coisa, ah, eu preciso comer carne, tô com vontade de comer carne. Eu não tenho muito disso, assim. Eu gosto muito mais de frango, de peixe. E eu gosto muito de coisas de soja. Então, eu sempre tenho vontade, né, de comer coisas vegetarianas, de experimentar coisas vegetarianas. Inclusive, mesmo em casa, eu compro com certa frequência. Proteína de soja, eu faço com molhinho e tal, fica super gostoso. Então, esse lugar, que é o Prime Dog, foi uma boa surpresa pra mim. Porque eu não sabia desse leque de opções vegetarianas, que eu gosto muito. E o legal é que, assim, praticamente todos os lanches que eles têm, tem uma versão vegetariana. E dá pra você ir com gente que não curte, né, essa coisa vegetariana. Porque tem, todos os lanches e tal, em versão normal. Então, assim, é um lugar que eu gostei muito. Um lugar super simpático também, né. Eu nunca tinha comido lá, pra falar a verdade. Mas sempre passava na frente e é um lugar legal, né. Enfim, foi uma boa surpresa. E foi a minha gordice, assim, digamos, do mês. Do bimestre, aliás. Porque, mesmo em abril, tendo Páscoa e tudo mais. Ai, gente, eu confesso que, tipo, eu não comi chocolate. Eu não comprei ovo, nem nada, não ganhei. Mas eu comi uns bombonzinhos, né. Então, minha cota de chocolate, óbvio, foi, né, suprida e tals. Mas foi uma coisa mais tímida, digamos assim. Não teve aquele negócio, ai, ovos de chocolate, blá, 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 não. Foi bombonzinhos mesmo. Aí, bem depois, eu comprei um ovo que tava super na promoção, né. Aquele frutos da Amazônia, sabe. Que tem castanhas. Aí vem bombom de cupuaçu, de açaí. Essas coisas mais diferentes, assim, que eu gosto. Mas foi, assim, bem depois da Páscoa. Então, eu não considero. E por isso, né, que, assim, o meu favorito foi mesmo um lugar de comida mesmo, né. Não foi nada relacionado à Páscoa. Mas é isso, gente. Esses foram os meus favoritos, então, do bimestre. E eu espero que nos próximos meses eu consiga fazer aí um favorito de cada mês, né. Vamos ver como estarão as coisas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui comigo o que vocês acharam. Enfim, podem comentar o que vocês quiserem. Eu vou adorar saber. E é isso, gente. A gente se vê, então, nos próximos vídeos. Um beijão e até mais. E aí E aí E aí E aí